Ai, eu joguei oitenta libras, eu joguei oitenta libras, me acabei, me errei. De ali eu fui para casa, de ali eu fui para casa, depressa e não de lugar. Deus e na minha mulher, Deus e na minha mulher, bote a lutar do seu ar. Ai, Deus e na minha mulher, Deus e na minha mulher, bote a lutar do seu ar. Tu és maluto e malvado, tu és maluto e malvado, onde estiveste vai estar. Ai, eu joguei oitenta libras, eu joguei oitenta libras, eu joguei oitenta libras. Eu joguei oitenta libras, eu joguei oitenta libras, eu joguei oitenta libras. Eu joguei oitenta libras, eu joguei oitenta libras, eu joguei oitenta libras. Ai, eu joguei oitenta libras, eu joguei oitenta libras, eu joguei oitenta libras. Ai, eu joguei oitenta libras, eu joguei oitenta libras, eu joguei oitenta libras. Ai, eu joguei oitenta libras, eu joguei oitenta libras, eu joguei oitenta libras. Ai, eu joguei oitenta libras, eu joguei oitenta libras, eu joguei oitenta libras. Amém. 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 Amém.